Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar criando carros modded Mas o foco nem é criar carro modded, é bom pessoal? O foco é mostrar que o novo carro Pagaron, tá bom pessoal? Tem uma estampa secreta, tá bom pessoal? Ele tem uma estampa secreta topzera E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Mas a gente vai criar ele mod, né? E aí a gente vai conseguir fazer essa estampa super secreta, super rara, topzera Aparecer no carro Beleza, pra fazer esse método aqui galera A gente precisa nascer no bunker, tá? Eu deixei minha restauração no bunker Criei uma nova sessão de convite Nasci aqui e agora eu vou lá pra Arena War, tá bom pessoal? Então é o seguinte Pra você ir pra Arena War, não vai de teleporte de missão Você tem que ir com a opressora, com o buzzer, com o carro de rua, com a carona De qualquer maneira, menos com o teleporte de missão Porque senão o bug aí não funciona, tá pessoal? Eu vou pedir minha opressora aqui Tô indo pra lá e chegando lá eu volto com vocês Pessoal, então aqui é o seguinte Esse é o carro, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Aqui no site da Legendary, tá? É o Unos Pagaron, tá bom pessoal? É ele mesmo Enos Pagaron, né? Unos não Enos Pagaron R Tá bom? É esse veículo aqui Beleza Galera, pra fazer esse método aqui A gente precisa ter a oficina também aqui na Arena War, tá? E vamos ter aqueles serviços inválidos Vamos precisar ter os serviços inválidos Tanto do PS4 como do Xbox One Tá aí na descrição Beleza? Então a gente vai entrar no veículo Vamos dar uma setinha pra direita aqui Pra jogar o carro aqui na oficina E aí galera O método aqui é muito simples, tá? Sai do veículo O segredo todo galera Tá aqui no bandito, tá? Eu tenho um bandito moded Então eu vou passar a tonagem do meu bandito moded Para o Unos Pagaron Beleza? Ah irmão, não tem um bandito moded Tem um método, não Não tem um método ainda Mas se você quiser fazer ele mesmo assim Com um bandito comum Vai dar certo do mesmo jeito, beleza? Galera, vai vir estampa E vai colocar essa estampa aqui, ó Paintball Ok? Paintball Simplesmente você coloca ela E pronto Tá bom pessoal? Agora sai aqui, tá? Vamos vir no veículo Tá bom? Vamos apertar o botão Options Ou Start se tiver no PS4, né? E vamos vir aqui em mapa E vamos no serviço inválido Tá bom? O serviço inválido Tanto o PS4 ou o Xbox One Tá aí na descrição, beleza? A gente clica aqui para iniciar Fica quem tem a certeza E a gente confirma E setinha para a esquerda sem parar Confirmou setinha para a esquerda sem parar Pronto galera Você viu que já deu aquela imagem dele Entrando na garagem, tá? E aí Esse efeito de entrando na garagem ali Pessoal Só vai acontecer se vir do bunker Se você não vir do bunker Não vai acontecer Por isso que Tem que vir do bunker, beleza? Galera Vai subir para as nuvens E vai dar aquele erro Porque o serviço é inválido O serviço não é um serviço completo E aí fala que não tem como executá-lo Porque não é um serviço completo Beleza? E aí pessoal Quando a gente voltar Já vamos aparecer com a estampa secreta Tá bom galera? Vamos dar a setinha para a direita aqui Vamos fazer uma modificação E pronto Tá bom pessoal? Essa estampa Eu achei ela topzera, né? Vai de gosto Tá bom? Vai de gosto Tá? Ela parece que tem um personagem de cabeça para baixo Aqui, olha ali Ah, eu achei topzera Tá bom galera? Essa estampa Não tem Vou fazer uma modificação aqui galera É... Fazer uma modificação assim aqui Só para salvar O mod dele Tá bom? Essa estampa pessoal Não tem aqui ó Se você for procurar em estampa Ela não existe aqui Então o carro Ó, essa estampa ficou louca também O carro Não permite ter aquela estampa Somente com a estampa Do RC Bandito Você vai adquirir Essa estampa aqui Beleza pessoal? Então o método era esse Já deixa aquele likeão Para dar aquela fortalecida Fechou? Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo